O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou hoje em Cuiabá o primeiro encontro do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro. O repórter Oliveira Júnior conversou com duas convidadas do evento. Vamos acompanhar. O evento realizado quinta e sexta-feira aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu importantes autoridades de vários estados brasileiros para discutir a violência doméstica contra a mulher. Nós conversamos com duas dessas convidadas que foram palestrantes com experiências diferentes e alertas principalmente para as crianças e os adolescentes, onde a prevenção ainda é o melhor remédio. A prevenção das violências é um tema fundamental porque depois de ocorrida a situação já se verificou, especialmente se for uma hipótese de lesão corporal ou um caso de feminicídio ou tentativa de feminicídio, estupro, enfim. Então os mecanismos colocam isso na pauta dos poderes, aqui em especial do Poder Judiciário. Acho importante a integração entre o Executivo em essência para priorização disso no campo das prevenções. A gente sabe que o sistema das instituições policiais é fundamental nisso. E caso ocorrido no âmbito da Polícia Civil com as delegacias da mulher, essa é uma pauta em evidência não só para marcar isso como um lugar especial no âmbito da política pública do Estado, mas também a formação dos agentes que vão atender essa mulher ali no momento, pós-ocorrência da violência doméstica, a questão das perícias do Instituto Médico Legal e Criminalística, até que isso chegue ao Poder Judiciário. E no âmbito dele, os juizados especiais de violência doméstica e familiar têm um campo de atuação fundamental, especialmente pela ideia de uma equipe interdisciplinar, pela possibilidade também de ter um atendimento diferenciado a essa mulher. Os grupos com os autores de violência são fundamentais, especialmente para que ela acesse, né? A gente não tem aí uma repetência ou uma reincidência desses eventos. Muita gente fala assim, ah, mas esse trabalhão para ir na escola pode ter um efeito daqui a 20 anos? Não, o efeito é imediato. E eles já são praticantes do machismo. Quando você vê aí na escola que coleguinhas, namoradinhas estão batendo, matando, tentando matar namoradinhas aí de 15 anos, isso aqui nós estamos levando para o presente entre eles e para o futuro da nação. A única maneira de acabar, porque atualmente, o que é que você faz? A justiça pune o que já aconteceu. E para não acontecer? Então, é isso aqui que é a nossa teoria. Vamos começar a podar, a ensinar já desde o início, para que não é só depois que o homem cometeu uma falha, você vai falar para ele que isso é errado, que isso não deve fazer. Não a criança já aprender para não ocorrer esse crime posterior. Com imagens de Agnaldo Gomes, Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta MT.